E aí E aí E aí E aí Alô você estamos aqui aqui cortando o cabelo né E você show aqui cortando o cabelo aqui no Alex Alex fica aqui aonde Alex fala aí para o pessoal aí Apoio de balsam, poço de balsam Se quiser cortar cabelo com você aqui Tá falando estilo reggae É só vir aqui né É esse rapaz aí que cuida aí do cabelo aí do PC Show Flamenguiça né, perdeu o Alvaro Mas esse aí é Flamenguiça mesmo É Dia de hoje com a camiseta do Flamengo A camiseta do Flamengo disfarçada, tá vendo aí? Disfarçada O Alex, o salão do Alex fica aqui do lado do botequim do balsam aqui O dequim do balsam aqui do lado e o salão dele aqui do lado Ou seja, se você quiser cortar o cabelo, dar aquele grau aí Vem aqui no salão aqui do Alex aqui No curral aqui Somos todos humildes aqui, o pessoal aqui Vem conhecer nós aqui Dá um pulo aqui né não Alex Alex é muito de falar né Ele é muito sério né Alex Tá, todos convidados aí ó Estamos junto aí Valeu Daqui a pouco eu passo mais um vídeo aí pro pessoal ver como é que ficou o cabelo aí Esse é show aí beleza? Tchau 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 Tchau